A minha vida Meu inicio amor Sol do meu calor Minha saída Chuva de verão Rima da canção O meu desejo Chuva que me acalma Um beijo que me acalma Eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra lhe dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza eu nunca ia ver Na canta falava mais do véu Que lindo Que ama de verdade pra valer E acha que eu não sei parar em você Você é Deus é veio para mim Tá no meu olhar, tá no meu plano Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Tá no meu olhar, tá no meu plano Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Que lindo Que lindo Me lembro Vamos dar essa porra Um amor maior que o oceano Legenda por Sônia Ruberti